Música Falou, pessoal da beleza! Beleza! Vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo! E vamos, pessoal! Oi, estamos aqui novamente com um vídeo, velho, que vocês vão ficar de cara, galera! Sim, meu! Vocês que gostam de Pixelmon aqui no canal, né? Que eu creio que a maioria de vocês amam Pixelmon, né, mano? Porque eu posto todos os dias aqui, mano! E todos os dias vocês apoiam pra caramba em toda a série de Pixelmon, né? Que, galera, eu fiquei sabendo uma notícia, né? Eu fui pesquisar também em alguns outros lugares, né? E, meu, parece, galera, que o Pixelmon vai ter a versão Mega dos Pokémons, né? Aí você me pergunta, Wolf, o que é a versão Mega dos Pokémons, né? Porque muita gente não conhece, muita gente não chegou na temporada do Pokémon, na série do Pokémon, né? E eu vou falar pra vocês o que é o Pokémon Mega. Por exemplo, o Charizard, ele é laranja e tal, tudo de fogo, entendeu? Quando ele vira a versão Mega, quando ele tá na versão Mega, ele fica azul e preto. Então, quer dizer o quê? Que ele fica muito mais forte, galera. Assim, ele fica muito mais forte. Ele tá na versão dele Mega, entendeu? Então, por isso que ele fica super mais forte. Então, tipo, digamos que é uma versão que você pode entrar pra ganhar a luta, por exemplo, entendeu? Tipo, sei lá, sua última carta na manga. Seu Pokémon tá, sabe, tipo, tô falando no desenho, tá ligado? Não no Pixelmon. Mas, por exemplo, seu Pokémon tá quase morrendo, tá, 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 sei lá. Pum, Mega, tá ligado? Ele vira Mega e vai lá e rebenta o outro, entendeu? Eu não sei como vai funcionar isso no Pixelmon, né? Porque eu acho que no meio da luta não dá pra você transformar o seu Pokémon em Pokémon Mega, né? Porém, eu acho que vai ter alguma coisa. É, tipo, sabe aquela hora que você tem a Poké, a Pokébola, você tem a sua bag, os ataques e fugir da corrida? Fugir da corrida, fugir da luta? Então, eu acho que vai ter alguma coisinha ali, tipo, de transformar. Por exemplo, você vai perder a sua vez, entendeu? E aí você vira o Pokémon Mega. Não sei, mano. Eu acho que, na minha opinião, eu ia ficar muito louco, velho. Sério. Eu acho que ia ficar muito da hora, né? Bom, vamos esperar, né? Vamos esperar certinho pra eu ver o que que vai acontecer. Se vai tá da hora mesmo. Se vai, tipo, acontecer isso aqui, velho. Se vai acontecer, mano, vocês podem ter certeza que eu, o Casio, o Montalvão, Tô na galera que sempre faz série de Pixelmon comigo aí, mano. Vamos fazer uma série super da hora pra vocês, mano. E, velho, mano, muito louco, velho. Sério, muito da hora. Muito da hora, velho. Sério, muito da hora. Galera, pesquisem aí no Google pra vocês verem. Pokémon Mega, velho. Vocês vão ver várias imagens de vários Pokémon super da hora, velho. O Blaziken fica muito louco na versão Mega dele. Sério, o Blaziken fica muito monstro, velho. Então, mano, caraca, eu tô, mano, tô muito ansioso. Então, vamos esperar aí, né? Junto com o Pokémon Go, né? Que não tá tão favorável pra nós. Não tá muito tranquilo pra nós brasileiros, não, viu? Mas, bom, galerinha, é isso aí. Vamos esperar essa versão dos Pokémons Megas. Se tiver postes, eu vou fazer uma série com a galera, beleza? E é isso aí, galera. Então, vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe por não ter nenhuma gameplay de fundo, porque eu não achei nenhuma gameplay pra pôr de fundo, mas vou deixar alguns wallpapers rolando durante o vídeo de Pokémon Mega, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, você deixa o like por aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, cara, no botão de inscrever-se aí embaixo, beleza? E aqui embaixo também tem o meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Então, me sigam lá pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Um beijo pra vocês. Não esqueçam que já saiu, acho que, 3 vídeos aí no canal hoje. E provavelmente vai sair mais um daqui 2 horas. Então, valeu, fiquem super ligados. Ou fiquem ligados no Twitter e no Snapchat, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Vejam os vídeos de hoje. E é nóis, meus amores. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês acham que vai ficar legal, a evolução mega e tudo mais, que eu quero saber, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Um beijo.